Salve galera, tudo certo? Maravilha! Professor Cristiano Andrade volta aqui no canal Marcos Alva Matemática Vamos resolver outra questão de física Agora envolvendo pressão Pressão é uma parte da hidrostática Hidrostática é a parte que trabalha com fluido, esse tipo de coisa Antes de começar, eu vou te fazer um convite Se você for novo no canal, pra você se inscrever Clicar no sininho pra receber as novidades Tem muito material bacana aqui no canal Marcos Alva Matemática E se você gostar, dá um like, compartilha com a galera E venha conhecer meu canal também, o canal Cristiano Andrade Vou deixar o link pra você aí Então vamos lá, questão da Federal do Rio de Janeiro O impacto da partícula de lixo que atinge a nave espacial Colúmbia Produz uma pressão, então P Da ordem de 100 N por centímetro quadrado Nessas condições, e tendo a partícula 2 centímetros quadrados Então essa é a área, né? Uma área igual a 2 centímetros quadrados A nave sofre uma força de quanto? Aí a força está em Newton, tá? Normalmente, é... Pressão, unidade padrão é Pascal, tá? Então, vamos colocar aqui no SI Newton por metro quadrado Ou Pascal P-A, Pascal, tá? Nesse caso aqui, você tem Newton por centímetro quadrado Será que eu preciso converter? E aí, o que você acha? Vou dar 2 segundos pra você pensar 1, 2 Se você falou que precisa, errou Se você falou que não precisa, acertou Então você vai ficar com Pressão igual força sobre área Você não precisa converter, por quê? Porque aqui está Newton por centímetro quadrado Aqui está centímetro quadrado Um vai compensar o outro Então não preciso converter, não Então vai ficar 100 Newton por centímetro quadrado Igual Força Sobre a área que é 2 Vou multiplicar o cruzado 100 vezes 2 Aliás, F, né? F igual 100 vezes 2 Força igual a 200 Newtons Tá? Eu vou fazer uma análise dimensional Pra você entender melhor O que eu estou falando aí Então você tem aqui, ó 100 Newtons por Centímetro quadrado Você está multiplicando por 2 centímetros quadrados Você tem centímetro quadrado em cima e embaixo Aí você corta, tá vendo, ó É isso que está acontecendo aqui Vai sobrar só Newton Perfeito Não precisa esquentar minha cabeça Agora, caso você precisasse É o seguinte, ó Você tem Vamos supor que você tem uma área quadrada ali De 1 metro Por 1 metro Cada metro Tem 100 centímetros, né? Que o centímetro É o centésimo do metro Então aqui, ó 100 Centímetros Então o que acontece, ó Essa área aqui Daria 100 vezes 100 E elevado ao quadrado Que é igual a 10 mil Centímetros quadrados Isso aqui equivale a 1 metro quadrado Então essa é a relação Cada metro quadrado Tem 10 mil centímetros quadrados Você poderia escrever também Com nota científica 10 à quarta 3 à quarta centímetros quadrados Igual a 1 metro quadrado Se você quiser passar de metro quadrado Para centímetro quadrado Você multiplica Se for o contrário Centímetro quadrado Para metro quadrado Você divide por 10 mil Ou 10 à quarta Beleza? Então é isso aí Mais uma aula Espero que tenha sido útil para você Gostou? Dá um like Compartilha geral Se for novo no canal Inscreva-se Clique no sininho Para receber mais novidades Tem muito material bacana Aqui no canal Marcos Lava Matemática Venha conhecer meu canal também O canal Cristiano R. Andrade Tem muito material lá Para você também Até o próximo vídeo Valeu!